E já que o assunto é esse, vamos para o nosso segundo episódio do quadro Minuto Eleitoral. Hoje a gente vai responder o seguinte questionamento. Perdi o meu título. E agora? Eu posso votar? Olha só. Eleições se aproximando e bateu o desespero porque perdeu o título de eleitor, quer tirar uma segunda via e não sabe por onde solicitar o eleitor. E a eleitora que souber o local de votação pode votar com um documento de identificação com foto, como, por exemplo, a identidade. A cientista política Nayana Castro tira suas dúvidas. Uma das dúvidas mais comuns é, perdi o meu título de eleitor. Eu ainda posso votar? Pode. Desde que você compareça à zona eleitoral na sessão em que você vota, munido de um documento oficial com foto e legível. Exemplo, RG, Carteira Nacional de Habilitação, Passaporte. Outra dúvida bastante recorrente é, como faço para tirar a segunda via do meu título de eleitor? Você pode fazer isso através do site do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Na aba Atendimento Eletrônico Eleitoral, você vai encontrar todas as informações necessárias para esse procedimento. Porém, eu devo alertar que você deve fazer isso até 10 dias antes das eleições. Outra forma de você tirar a segunda via do seu título eleitoral é através do aplicativo eTítulo. Exatamente. Então, mesmo que você tenha perdido seu título eleitoral, ainda assim há possibilidade de votar com a apresentação de outros tipos de documentos. E aí